Música Sei que não tá fácil pra ninguém, e costumo dizer que a vida é uma montanha russa, mas que bom que é assim. Afinal, estar lá embaixo dói muito, e cada um sente de um jeito. Ninguém pode sentir a dor do outro. Mas o que me conforta é saber que uma hora a gente sobe, e as coisas boas sempre amenizam um pouco as dores. Temos que saber viver todos os momentos, e respeitar o tempo das coisas. Sei que é difícil, mas ninguém nunca falou que seria fácil viver, né? Se aceitar um conselho, sinta, ria, chore, viva, porque a vida é eterna. Mas essa passagem por aqui é um sopro, um sopro de vida com um mix de emoções. E é gostoso, doloroso, alegre, sofrido, mas importante. Então sinta, viva, aproveite todas as experiências. Uma carta minha, pra mim mesmo, pra nunca me esquecer que os momentos bons sempre voltam, assim como os momentos ruins. Uma carta minha, pra mim mesmo, pra nunca me esquecer que os momentos ruins, assim como 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 os momentos ruins. Obrigado.